Oi gente tudo bom com vocês comigo tá tudo ótimo e hoje vamos voltando aqui com outro tutorial de make para vocês com paletas novas o meu querido tá um pouco lanchado você usou talvez eu usei gente no último vídeo que eu fiz que na verdade para vocês eu não sei se vai ser o último ou um doce que eu não sei se eu vou postar ele na sequência acredito que sim né da minha irmã eu usei essa paleta olha essa paleta muito top essa paleta ganhei do programa dia sabe a querida produção me deu da luziense não e esse e essa paleta de corretivos aqui que por sua vez parece que já está começando a ser usada é querida já está assim vamos lá hoje eu vou fazer uma make inspirada na dela inspirada nela porque hoje eu tenho um evento da igreja para ir e assim eu vou passar um tutorial de meio que você possa usar para ir para a igreja mais inspirada na dela que ela usa maquiagem bem neutra ok então vamos começar vou falar o menos possível ok corretivo na pálpebra então primeiro vamos passar esse aqui ó opaco a mesma coisa do outro lado uma boa dica para você que tem uma pálpebra gordinha assim como a minha apesar de eu não ser gordo mas mesmo isso essas proezas acontecem você não puxa muito para cima para fazer o seu côncavo porque senão na hora que você abaixa o que você fez automaticamente abaixa junto tem que apertar o seu côncavo assim ó com o olho fechado e aí gente a minha pálpebra é muito vermelho então já passo corretivo aqui embaixo da sobrancelha aí então você pega e esfuma novamente aquela clarinha em cima assim ó para ela poder tirar essa marcação corretivo faz e aí e aí e aí e aí e aí e aí Pissão limpo, mesmo cheinho, bem limpo. Tem um também escladinho. Com a buchinha. Somente cores opacas. A gente dá uma reforçadica aqui, só para dar aquela profundidade e você reforça. Agora, reforça é boa. Com aquela sombra escura aqui, ó. Na sua dobrinha. Mais ou menos até o canto interno. Até para fora. Aí, com a sombra clarinha, peguei essa daqui. Esse pincel mais fininho, assim, ó. Passa aqui no canto interno. Minha mãe está ali resmungando sozinha. Opaca também. Aí, volta com o corretivo e passa de novo aqui em cima. Se caso a sua sombra não definiu certinho onde é que ela tem que acabar, aí você corrige com isso. Com o pincel, assim, ó. Deixar um fadinho. Achatadinho. Com essa mesma sombra que você passou no cantinho interno. Vai passar aqui em cima agora. Agora, chegou a parte crítica. Por enquanto, você não passa nada embaixo. Esquece o lado de baixo aí, por enquanto não vai passar nada. Aí, agora, você vai fazer o delineado. Aí, gente. Passado o delineado de gatinho, o que eu vou fazer agora? Esse delineador, como eu já disse no outro vídeo. Ele é muito fraco. Então, eu vou passar um lápis de delinear em cima. Troquei de lápis, peguei esse da Vult aqui, porque minha irmã sumiu com o meu apontador de lápis. Então, agora eu estou sem apontador, para poder deixar ele com o negocinho bem fininho. Porque se ele não tiver com a ponta bem fina, eu não consigo fazer. Aí, gente. Como o lápis, ele não deixa muito fininho, aliás, muito uniforme, você pega um pincel chanfrado com um delineador. No meu caso, eu estou sem delineador em gel aqui, que é o único que eu passo bem. E passa por cima disso que você fez, para ele ficar mais forte. Pronto, dei uma acertada. Agora, para isso aqui não carimbar em cima, você passa em uma sombra preta. Então, eu vou passar essa daqui. E passa em cima disso que você fez, ok? Bom, agora é só passar o rímel e embaixo, embaixo, um lápis branco. E aquela sombrinha, novamente, você passa aqui de baixo. Agora é só passar o rímel. Pronto, primeira camada de rímel passada. Eu vou pegar agora um pouquinho de demaquilante da Avon, num papel higiênico. Vou passar, vou passar aqui, meu medadinho. Fazendo o puxadinho certo do delineador, ó. Tá vendo? Mesma coisa do outro lado. Agora eu vou fazer a minha pele, ok? Vou deixar gravando aí, enquanto eu faço a pele. Depois eu vou passar outra camada de... De rímel. De rímel. Tchau, tchau. Dê rímel. E aise. E aise. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal E esse é o resultado final Bom, gente Essa é a maquiagem Ela é mais focada assim Num delineado mais Elaborado, um pouco mais forte Pesado, entendeu? E assim, eu espero muito que vocês tenham gostado Eu achei que a minha pele ficou com um acabamento bem melhor Agora com esses produtos da Luiziense Não Lógico que eu acho que ia ficar com um acabamento bem melhor E eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado Eu acho que eu já repeti isso três vezes Ok É lógico que não vai ficar igual o dela Porque ela tem um cabelo loiro Ela tem uma sobrancelha mais fina Ela tem um olho mais redondinho que o meu Tudo isso ajuda Tudo isso atrapalha Dependendo do que você deseja Mas esse é o resultado Espero mesmo que vocês tenham gostado Ok? Curte Compartilhe nas suas redes sociais Tá bom? Participe da fanpage facebook Barra making pro E se inscreva, tá? Se inscreva no canal Que isso é muito importante pra mim A sua inscrição Incentiva a minha continuação Ok? Um beijo enorme pra vocês E até a próxima Tchau! Tchau!